Olá, meus bons amigos e amigas. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Toninho Branco. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, dê seu like e ative o sininho, né? Para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja o primeiro a receber. Bom, hoje eu vou falar de uma comunicação muito utilizada entre o cantor e o músico. Principalmente quando o cantor é chamado de surpresa no show, né? Ele está assistindo o show de um outro amigo, cantor, e é chamado ao palco e tal. Ele não tem nada combinado, não tem nada ensaiado, e ele perde o tom usando os dedos da mão. O nome disso é Manosolfa. Manosolfa é um sistema que foi criado com a finalidade de indicar a altura exata dos sons. Só que a gente usa de uma outra forma, né? Manosolfa é um solfejo realizado por meio de gestos praticados com a mão, né? Aliás, foi trazido para o Brasil, da Europa para o Brasil, pelo João Gomes Júnior, em 1912, e foi implantado nas escolas de São Paulo. O maestro Heitor Vila-Lobos também foi um grande incentivador nas escolas do Distrito Federal, em 1932. O canto orfeônico, o que é isso? Canto orfeônico é couro de criança, né? Orfeão quer dizer isso, couro de criança. Então era muito usado. Eu regia usando as notas, né? Região grave, né? Região central, região aguda. Mas a gente não usa nada disso. A gente usa para pedir o tom. Engraçado isso, né? Um amigo meu, Milton Puga, saudoso Milton Puga, ele pedia o lar. Ele fazia hang loose. Qual o tom do Milton Puga? Hang loose, brother. Hang loose. Assim como também o ré, ele fazia assim. Paz e amor. Só que na verdade, o pessoal deturpou muito esse sistema, essa comunicação, né? Porque assim, em 1986 e 80 eu aprendi a monossalfa na escola de música Vila-Lobos com a professora Marcil da Clis. E eu aprendi assim, dó. Aprendi como eu falei agora, região grave, né? Para baixo, região central e região aguda. Mas, no popular, a gente usa dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E para baixo, tons menores, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E também, fa sustenido, si bemol. Beleza. Até então, estou com isso, né? Acabei de aprender na semana. Bom, no final de semana, eu estou falando de 1980, 80 para 81, fui participar de um evento no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, no bairro do Rio de Janeiro, onde eu moro, e vários cantores, né? Puxadores de samba. Então, subi ao palco um puxador da Escola de Samba Império de Campo Grande. Já nem existe mais, hoje é Sereno de Campo Grande, né? E ele cantou um samba da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que refrancia. Quem vai querer, quem vai querer, fubá de castanha, pé de moleque, bem-dê? Quem vai querer, quem vai querer, fubá de castanha, pé de moleque, bem-dê? Reluzente, reluzente, com a luz do dia, bela e formosa, com mais ondas do mar. Bom, o samba voltava para um tom menor. Sol maior, o refrão, e voltava para sol menor. E ele está cantando o refrão, e ele pediu, ele fez isso aqui para mim. Ele fez isso aqui, eu achei o quê? Que era para voltar a primeira do samba, e eu preparei ré, e fiz o sol menor. Esperando ele cantar reluzente, com a luz do dia, só que ele não cantou. E eu fiquei olhando para ele, olhando para mim. Aí ele foi, chegou no meu ouvido e falou assim, faz um dó maior. Aí eu fui e fiz o dó maior, né? Beleza. Quando acabou, ele me chamou, falou, pô, cara, tu quer me derrubar? Aí eu falei, eu te derrubar? Por quê? Pô, eu te pedi dó maior, tu faz sol menor? Aí eu falei, não, você não pediu dó maior. Eu pedi sim, pô, eu pedi dó maior. Eu falei, pô, mas isso aí não é dó maior. Dó maior é assim, ó, dó maior, dó menor. Isso aí que você fez, eu entendo como voltar a primeira, uma vez só. Aí ele, enfim, quase que iniciou uma discussão, mas parou quando eu falei para ele que eu estava estudando na escola de música Vila Lobos, que eu tenho, pô, escola de música Vila Lobos, né, muito respeitada na época. Quando eu falei para ele, não, mas eu estudo na escola de música Vila Lobos, isso aí que você fez, não é dó maior. Aí, mas não mudou. Enfim, quando acabou, ele me chamou para conversar e até quis saber um pouco mais da Mano Salfa. Olha que interessante, né? Então, assim, só que hoje em dia, a gente acabou se adaptando a isso, né? Então, o músico hoje em dia, ele tem que ficar atento o tempo todo, né? Porque o cantor, ele pede dó, ele pede uma vez, ele pede voltar a primeira, ele pede ré, ele pede duas vezes, voltar a segunda, entendeu? Então, nem todo mundo, eu já não perco mais tempo de ficar falando que dó é assim, que ré é assim, que mi é assim, que fá é assim, que sol é assim, lá e si. E para baixo, menor, né? Dó menor, ré menor, mi menor, fá menor, sal menor, lá e o si menor. Já não falo mais, entendeu? Fico atento, né? Então, a gente tenta sempre adivinhar o que o cantor está querendo, né? Então, a gente está tocando, mas será que ele quer voltar a primeira e tal? Então, a gente fica naquela... Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, tá bom? E dê sua sugestão também. Quem sabe venha uma ideia legal e eu possa fazer um vídeo com a sua ideia. Um abraço. E aí Tchau.